Olá, meu nome é Pedro e no vídeo de hoje irei ensinar como integrar as ferramentas Power BI, Power Apps e Power Automate. Elas compõem o Power Platform, que é uma solução de quatro aplicativos. No último vídeo, a gente aprendeu como integrar o Power BI com o Power Automate e hoje nós iremos aprender como integrar o Power BI com o Power Apps mais o Power Automate e posteriormente a gente entra aqui no critério do Power Virtual Agents, ok? Então, o que eu fiz? Criei uma base de vendas super simples, data, produto e valor. Já deixei aqui um item só para poder plotar, né? Então, o que eu irei fazer? Eu irei abrir essa planilha no Excel Desktop para poder pegar o link. Então, aqui, informações, esse link aqui a gente copia, copiar caminho, ok? Então, no Power BI, obter dados, obter dados da web, tá, galera? Obter dados da web, ok? Vou colar o link e tirar aqui até o interrogação, beleza? Então, com isso, agora a gente conecta a essa fonte de dados diretamente no Power BI. Aqui ele está falando que ainda não estou conectado, vou fazer a conexão aqui, rapidinho, que é a primeira vez que eu conecto. Ok, vamos lá. Beleza, conectou, atenticou, ok, conectar. Então, ele já vai carregar para mim essa tabela que está na nuvem, aqui eu nem preciso mais do desktop. Vou carregar essa tabela, tá? Deixa eu só fazer uma breve transformação. Aqui eu não vou enfeitar muito, porque a ideia, o foco não é, não é, não é o Power BI unicamente hoje. Então, não é unicamente o Power BI. Então, eu não vou prorrogar muito aqui no Power BI, para não estender muito o vídeo. Então, carregou o modelo, eu vou plotar, fazer um plot aqui, de gráfico de barras. Eu quero ver o produto por valor, ok? Então, aqui ele vai me gerar uma barra, uma barra. Aqui eu só vou editar aqui o eixo, ok? Tirar o título. Só mania, tá? De padronização. E o título aqui eu vou deixar ele centralizado, aumentar um tiquinho aqui a fonte. Então, beleza. É isso, tá? Vou salvar esse arquivo, vou disponibilizar no OneDrive, vídeo 16. Pra quem não sabe, eu deixo na descrição, sempre fica o link do OneDrive. Você pode vir aqui no... E explorar os arquivos conforme o vídeo, né? Isso daqui é o vídeo 16. E agora eu vou publicar esse arquivo. Publicar aqui no My Workspace mesmo. Vídeo 16. Ok, entendi, beleza. Vou salvar. E agora eu vou aqui no Power BI, vou atualizar, vai aparecer o conjunto de dados do vídeo 16 aqui. Em configurações, eu só vou colocar credencial aqui, conta Microsoft, organizacional. Vou me logar aqui a primeira vez. Beleza. Então, agora eu já consigo fazer uma atualização aqui no Power BI sem a utilização do Gateway, tá? Ele mesmo fala que você não precisa do Gateway para esse conjunto de dados. Então, beleza. Agora o Power BI já tá aqui setado, configurado pra atualizar o conjunto de dados da nuvem. Então, eu tenho essa base e agora eu quero criar um aplicativo. Ao invés das pessoas acrescentarem aqui na base, pode simplesmente colocar um dado errado, um valor onde há um campo de data, etc. Eu prefiro criar um aplicativo pra isso. Então, aqui eu já tô no Power Apps, tá? E no Power Apps tem algumas formas de iniciar o seu projeto. Tela em branco, baseado em um modelo. Ou então, a partir dos dados. Eu vou aqui a partir dos dados. E a vantagem do Power Apps, que ele usa todas as credenciais de segurança da própria Microsoft. Então, aqui eu vou selecionar meu OneDrive, minha planilha e minha tabela. Tabela 1, conectar. Então, ele tá preparando. E aqui a ideia também não é fazer muita finta no Power Apps. Futuramente a gente explora como criar, como modificar, criar do zero um projeto. Aqui simplesmente eu quero dar um nome aqui. App Vendas. Tá? Então, aqui ele consegue buscar o item. Aqui vai ter as vendas listadas. Eu consigo adicionar. Aqui são os campos, né? Deixa eu... App Vendas. V maiúsculo. E aqui, no último aqui também, o Edit Screen também colocar App Vendas. É só pra ficar... Ficar legal. Então, é isso. Aqui eu consigo adicionar. Aqui eu vou editar e visualizar. E aqui é a tela inicial. Aqui eu posso mandar rodar o aplicativo e fazer alguns testes. Olha só. Ele traz a data... É... A data e hora da venda, o produto e o valor. Simples, tá? Simples. O que eu vou fazer agora... O que eu vou fazer agora é... Vou salvar. Nome do aplicativo. App de vendas... Power Platform. Platform. Ok? Posso dar uma cor aqui amarela. Ok? Vou salvar. Salvar. Vou salvar aí na nuvem esse aplicativo. Tá salvando. Aguardar um minutinho. Então, beleza. Agora, né... Se eu quiser compartilhar... Eu posso compartilhar com as pessoas que vão utilizar esse aplicativo. No caso... Aqui é o link dele, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai já direto pro aplicativo. Vamos ver ele carregando. Olha só. Aqui ele deu um errinho. Acho que é porque eu tô com a planilha aberta aqui. Deixa eu fechar. Dar um atualizar. Ou, às vezes, pode ter um delayzinho aí pra ele atualizar. Aparentemente, ele atualizou agora. Beleza. Carregou. Então, aqui, ó... iPhone 6S, 32GB. Vou adicionar um item aqui. Aqui eu vou colocar agosto... É, 20 de agosto de 2020. Ok? Produto. Agora eu vou colocar... AirPods 2. E o valor... 1.500. Ok? Então, vou confirmar. Então, agora eu fiz a inserção desse dado... Aqui no aplicativo. Esse aplicativo, naturalmente, ele tá alimentando... Uma... Uma base de dados que é a planilha. Ok? Se eu quisesse editar, eu poderia editar aqui ou deletar. Vamos conferir se ele alimentou a base de vendas. Então, se eu abrir aqui agora... Perceba que tem aqui. AirPods 1.500. Ele criou uma coluna a mais aqui... Que é o PowerApps ID. Que é o ID que faz a conexão com o PowerApps. Aqui ele só não colocou a data. Possivelmente, eu teria que fazer alguma pequena configuração ali, mas... Pra agilizar, eu não vou... Aqui tanto faz, porque como eu plotei aqui apenas pelo item... Então, ficou apenas como um dado representativo na nossa tabela. Mas... O certo era voltar e corrigir aqui o porquê ele não colocou a data. Então, agora eu fiz uma inserção aqui, ó. AirPods 2.500. Beleza. Então, se eu vier aqui no Power BI... E fazer uma solicitação de atualização... Desse... Desse conjunto de dados. Ele já está atualizando, já atualizou. Vamos verificar o conteúdo. Se ele... Ele já vai... Se ele já carregou aqui, ó. Atualizar. Beleza. AirPods aqui. Então, legal. Então, a gente tem um aplicativo que alimenta uma base de dados. Que é uma planilha que está na nuvem. E o Power BI vai lá e chupinha essa informação e plota pra gente. Agora só falta o quê? A gente ir no Power Automate e fazer esse gatilho. Ok? A gente já viu no vídeo anterior. Mas iremos fazer aqui novamente. Então, aqui eu só vou fechar pra... Não deixar tantas abas abertas. Deixar aqui o OneDrive. Deixar até a planilha aqui aberta pra gente ver a inserção. E no Power Automate, eu vou criar um fluxo aqui. Um novo fluxo. Um fluxo automatizado. Ok? Vou dar um nome. É... Inter... É... Eu vou colocar aqui fluxo power platform. Ok? E o nosso gatilho vai ser o gatilho aqui do OneDrive. Quando um arquivo é modificado. Ok? E aí eu vou definir com ele aqui. Qual o arquivo. Qual a pasta, na verdade. Ele tá na pasta root aqui. Ele tá direto, né? Então, beleza. Eu vou deixar aqui no root mesmo. Quando o root aqui for atualizado. Sofrer alguma alteração. O que ele vai fazer? Ele vai lá no Power BI. E vai solicitar uma atualização de conjunto de dados. De quem? Do My Workspace. Do conjunto vídeo 16. Salvar. Então, beleza. Nossa integração está feita. Entre Power BI, OneDrive, planilha, Power Apps e Power Automate. Vamos fazer um teste, então, agora. Deixa eu voltar. Então, beleza. Estamos na tela aqui do Power Automate. Eu tenho o app do Power Apps. Vou até fechar aqui. E a gente vai ver como ele vai se comportar aqui. Então, eu vou adicionar mais um item, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar a data de hoje. Macbook Air. O valor de 5 mil reais. Ok? Vou confirmar. Confirmei. Então, ele adicionou esse... Ele vai adicionar esse item. Eu acho que eu não posso deixar o arquivo aberto. Ele vai adicionar esse item na lista. Então, beleza. Adicionei uma venda aqui. O Macbook Air. No valor de 5 mil reais. Então, se eu vier no arquivo. Agora, ele já fez essa inserção lá no arquivo. Olha só. Macbook Air. Agora, ele colocou a data. É que eu acho que eu estava inativo o campo de data. Ele vem inativo e eu não coloquei uma data. Mas dá para configurar para ele trazer o today, né? A data de hoje. Ao invés de você ter que colocar a data. Então, beleza. Ele já alimentou aqui. Já criou o seu ID, né? O único. E agora, fica a cargo do Power Automate. Atualizar, receber esse gatilho. E disparar aqui para a atualização do conjunto de dados do Power BI. Então, eu vou fazer um pequeno cortezinho no vídeo. Quando ele disparar aqui, eu volto. Então, perceba que agora ele reconheceu o gatilho e já disparou. Então, aqui, 0 segundos atrás, duração, status em execução. Ou seja, ele está enviando essa solicitação. Deixa eu atualizar. Status, êxito. Então, agora no Power BI, aqui, a qualquer momento, ele vai receber uma solicitação. E vai começar a atualizar o conjunto de dados aqui. Ele vai começar a girar um circulozinho aqui, indicando que esse conjunto de dados, ele vai ser atualizado. Na verdade, pelo que eu vi, 1958 foi tão rápido que ele já atualizou. Não deu nem tempo de alternar entre as abas. Olha só, ele já atualizou. Vamos conferir aqui no dashboard. Então, aqui, AirPods. Ele já adicionou aqui o AirPods. Então, olha só o poder. Por isso que o nome é Power Platform. Olha o poder dessa união de soluções da Microsoft. A gente juntou aqui tantas soluções para uma finalidade. E isso tem um ganho operacional gigante no final do dia. Você não precisou colocar a mão. Você vai ter o trabalho de fazer uma vez. Criar o dashboard. Publicar. Organizar. Parametrizar. Mas depois ele fica autônomo. Então, hoje, a gente aprendeu a fazer de uma forma sintética essa junção. Depois eu posso fazer um vídeo só de Power Apps. Um vídeo mais aprofundado de Power Automate. Depois vai ter um vídeo juntando tudo mais. Chatbot. O Virtual Agents. Então, é isso. Se vocês curtiram. Não se esqueçam de deixar o gostei. Se inscrever no canal para mais vídeos. Na descrição tem o grupo do Telegram. Tem o link dos arquivos. Tem minhas redes sociais. Caso eu tiver alguma dúvida. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.